Para ter a sua família guardada e protegida nas poderosas mãos de Deus, é necessário que você faça uma entrega diante da presença dEle. Este momento de oração nesta manhã foi proporcionado por Deus exatamente para isso, para que você possa colocar a sua família e a sua casa diante da presença de Deus. O poderoso escudo da proteção de Deus será estendido sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Deus tem o poder de livrar você e a sua casa dos ataques e das armadilhas do inimigo. Mas antes de orarmos, já deixe o seu nome, o seu pedido de oração e a cidade de onde você está falando nos comentários desta oração. Compartilhe também este vídeo com alguém que você ama. O alcance desta poderosa corrente de oração está nas suas mãos agora. Acredite. Amado Deus, neste momento, elevamos os nossos corações a Ti com uma oração, Senhor, fervorosa, clamando-o pela bênção e pela proteção de nossa querida família. Reconhecemos, Senhor, que a família é um presente divino, uma fonte de amor, de apoio e de união que Tu nos concedeste. Te pedimos, Senhor, que derrames a Tua graça sobre cada membro da nossa família. Que o Teu amor nos una, fortaleça os nossos laços e nos ajude, Senhor, a enfrentar todas as adversidades que a vida nos apresentar. Te pedimos, Senhor, que Tu estejas presente em nossos lares, guiando-nos em cada passo, iluminando nossos caminhos e concedendo-nos, Senhor, sabedoria para tomar as decisões que honrem a Ti e o bem-estar de todos. Senhor, protege-nos, Senhor, de todo o mal, afasta-nos de qualquer perigo e guarda, Senhor, o nosso coração em Teu abraço amoroso. Pedimos, Senhor, também por aqueles que não estão conosco hoje e que eles possam, Senhor, sentir a Tua presença e receber as Tuas bênçãos onde quer que estejam. Que nossa família seja um exemplo de amor, compaixão, perdão e solidariedade para todo mundo. Nos capacita, Senhor, a amar uns aos outros incondicionalmente e sermos pacientes e compreendermos as diferenças que nos tornam únicos. Pai, obrigado por abençoar a nossa família neste momento. Nós confiamos em Ti para continuar a nos guiar, Senhor, no futuro. Nós clamamos a Ti, Senhor, neste momento. E Te agradecemos, Senhor, por cada momento de alegria que compartilhamos com a nossa família. Pelos sorrisos, pelas risadas, pelas memórias felizes que conseguimos, Senhor, ao longo da vida construir juntos. Nós reconhecemos, Pai, que esses momentos preciosos são um reflexo do Teu amor e da Tua graça em nossas vidas. No entanto, Senhor, sabemos que a vida nem sempre é fácil e enfrentamos, Senhor, desafios que podem nos abalar. Nós Te pedimos, Senhor, a Tua ajuda para superar essas dificuldades nos conceda força, Senhor, para enfrentar os momentos difíceis. E que juntos, Senhor, nós possamos nos unir em fé e confiar em Ti, Pai, em meio às tempestades. Derrama, Senhor, a Tua bênção sobre os nossos filhos para que cresçam com saúde, sabedoria, discernimento. Ajuda-nos, Senhor, a orientá-los, Senhor, no caminho da verdade, da bondade e da compaixão. Que eles, Pai, se tornem adultos que honrem a Ti e contribuam positivamente para este mundo. Senhor, Senhor, também queremos lembrar e orar por todas as famílias ao redor do mundo. Sabemos que muitos, Senhor, enfrentam desafios ainda maiores do que os nossos, como o fome, a guerra, a pobreza e a doença. Pedimos, Senhor, pela Tua misericórdia e pela Tua ajuda, Senhor, a todas essas famílias para que possam encontrar conforto e esperança, Senhor, e uma nova chance de vida. Senhor, nós confiamos em Ti, pois sabemos que és um Pai amoroso e compassivo. Continua, Senhor, a abençoar a nossa família e todas as famílias do mundo, nos guiando, Senhor, no Teu caminho de amor e de paz. Que o Teu amor, Senhor, em nossa família e na nossa comunidade seja constante, Pai. Nos ajuda, Senhor, a demonstrar compaixão, generosidade e amor incondicional, Senhor, uns pelos outros. De modo, Pai, que possamos ser uma luz que brilha para aqueles que nos cercam. Que a nossa família seja um refúgio de paz e de amor, Senhor. Um lugar onde todos se sintam amados valorizados e respeitados, Pai. Nos ajuda a resolver qualquer conflito, Senhor, com paciência e compreensão, buscando a reconciliação e a harmonia em nosso lar. Senhor, te agradecemos por todas as bênçãos que tens derramado sobre nós até agora e por aqueles que ainda virão, Senhor. Continua a nos guiar, a nos fortalecer e a nos abençoar abundantemente para que possamos viver uma vida em Teu nome, glorificando, Senhor, a Ti em tudo o que fazemos. Nos concede, Senhor, sabedoria para tomar decisões que estejam de acordo com a Tua vontade e a força, Senhor, para perseverar diante dos desafios. Que a nossa família seja um testemunho vivo do Teu amor e da Tua graça, inspirando, Senhor, outros a buscar, Senhor, um relacionamento íntimo contigo. Esse, Senhor, é o desejo do nosso coração e o nosso clamor nesta manhã. Entregamos tudo, Pai, nas Tuas mãos. em nome de Jesus. Amém. Amado Deus, neste momento, elevamos os nossos corações a Ti com uma oração, Senhor, fervorosa, clamando-o pela bênção e pela proteção de nossa querida família. Reconhecemos, Senhor, que a família é um presente divino, uma fonte de amor, de apoio e de união que Tu nos concedeste. Te pedimos, Senhor, que derrames a Tua graça sobre cada membro da nossa família, que o Teu amor nos una, fortaleça os nossos laços e nos ajude, Senhor, a enfrentar todas as adversidades que a vida nos apresentar. Te pedimos, Senhor, que Tu estejas presente em nossos lares, guiando-nos em cada passo, iluminando nossos caminhos e concedendo-nos, Senhor, sabedoria para tomar as decisões que honrem a Ti e o bem-estar de todos. Senhor, protege-nos, Senhor, de todo o mal, afasta-nos de qualquer perigo e guarda, Senhor, o nosso coração em Teu abraço amoroso. Pedimos, Senhor, também por aqueles que não estão conosco hoje e que eles possam, Senhor, sentir a Tua presença e receber as Tuas bênçãos onde quer que estejam. Que nossa família seja um exemplo de amor, compaixão, perdão e solidariedade para todo mundo. Nos capacita, Senhor, a amar uns aos outros incondicionalmente e sermos pacientes e compreendermos as diferenças que nos tornam únicos. Pai, obrigado por abençoar a nossa família neste momento. Nós confiamos em Ti para continuar a nos guiar, Senhor, no futuro. Nós clamamos a Ti, Senhor, neste momento e Te agradecemos, Senhor, por cada momento de alegria que compartilhamos com a nossa família. Pelos sorrisos, pelas risadas, pelas memórias felizes que conseguimos, Senhor, ao longo da vida construir juntos. Nós reconhecemos, Pai, que esses momentos preciosos são um reflexo do Teu amor e da Tua graça em nossas vidas. No entanto, Senhor, sabemos que a vida nem sempre é fácil e enfrentamos, Senhor, desafios que podem nos abalar. Nós Te pedimos, Senhor, a Tua ajuda para superar essas dificuldades. Nos conceda força, Senhor, para enfrentar os momentos difíceis e que juntos, Senhor, nós possamos nos unir em fé e confiar em Ti, Pai, em meio às tempestades. Derrama, Senhor, a Tua bênção sobre os nossos filhos para que cresçam com saúde, sabedoria, discernimento. Ajuda-nos, Senhor, a orientá-los, Senhor, no caminho da verdade, da bondade e da compaixão. Que eles, Pai, se tornem adultos que honrem a Ti e contribuam positivamente para este mundo. Senhor, também queremos lembrar e orar por todas as famílias ao redor do mundo. Sabemos que muitos, Senhor, enfrentam desafios ainda maiores do que os nossos, como o fome, a guerra, a pobreza e a doença. Pedimos, Senhor, pela Tua misericórdia e pela Tua ajuda, Senhor, a todas essas famílias para que possam encontrar conforto e esperança, Senhor, e uma nova chance de vida. Senhor, nós confiamos em Ti, pois sabemos que és um Pai amoroso e compassivo. Continua, Senhor, a abençoar a nossa família e todas as famílias do mundo, nos guiando, Senhor, no Teu caminho de amor e de paz. Que o Teu amor, Senhor, em nossa família e na nossa comunidade seja constante, Pai. Nos ajuda, Senhor, a demonstrar compaixão, generosidade e amor incondicional, Senhor, uns pelos outros. De modo, Pai, que possamos ser uma luz que brilhe para aqueles que nos cercam. Que a nossa família seja um refúgio de paz e de amor, Senhor. Um lugar onde todos se sintam amados valorizados e respeitados, Pai. Nos ajuda a resolver qualquer conflito, Senhor, com paciência e compreensão, buscando a reconciliação e a harmonia em nosso lar. Senhor, Te agradecemos por todas as bênçãos que tens derramado sobre nós até agora e por aqueles que ainda virão, Senhor. Continua a nos guiar, a nos fortalecer e a nos abençoar abundantemente para que possamos viver uma vida em Teu nome, glorificando, Senhor, a Ti em tudo o que fazemos. Nos concede, Senhor, sabedoria para tomar decisões que estejam de acordo com a Tua vontade e a força, Senhor, para perseverar diante dos desafios. Que a nossa família seja um testemunho vivo do Teu amor e da Tua graça, inspirando, Senhor, outros a buscar, Senhor, um relacionamento íntimo contigo. Esse, Senhor, é o desejo do nosso coração e o nosso clamor nesta manhã. Entregamos tudo, Pai, nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Juntos podemos alcançar muitas vidas. Deus te abençoe.